A CIDADE NO BRASIL 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 ele levanta os dois lados o porta-malas ele sobe e desce ele é meio travadinho e aqui dentro os detalhes do motor todo esse esquema todo aqui pensei que tem um aerofólio como falei que faz parte da aerodinâmica aqui é onde a parte do piloto entra dá para você colocar a mão não abre aqui, nem os lados abre dá para você sentir toda a parte interna do carro nesse lado aqui tem a telinha a parte aqui tem uma espécie de retrovisor o motor aqui, toda a parte do motor abaixa e sobe aqui a parte da pintura vocês podem ver que realmente é pintura não adesiva é um detalhe extremamente inacreditável que dá muito volume miniatura espero que vocês tenham gostado do review desse Ford Fusion 2014 do Cars Edwards o tempo é 2014 ela é uma monitor aqui na faixa de 300 300 até 400 reais ela não acha assim o melhor jogo de Macalips que vocês acham sob encomendas você pode verificar com o de um Toys ou Estevão Valpera eu vou colocar o link aqui em baixo espero que vocês tenham gostado do vídeo agora eu vou fazer agora vai passar um trecho desse carro de verdade na corrida espero que vocês tenham gostado do vídeo aceito críticas comentários melhorar que nosso canal está aberto a diversas propostas então espero que tenham gostado que vocês agora fiquem com o trecho com o que o Carl Edwards levou a melhor na temporada 2014 obrigado até a próxima e você nunca vai ver o Jimmy Finney ficar emocionado eu não me importo o que acontece qualquer coisa pode acontecer ele nunca fica emocionado e fica velho tem um velho continua cautivão com três lapsos para ir sim ele precisava mais de dois lapsos para chegar a essa flaga branca e nós tínhamos uma corrida mas novamente as trends normalmente ele eu acho que eu acho que eu acho que é É um, é um, o que foi o tempo que eu falo, o que é que eu estou falando? Muito obrigado, muito obrigado! Eu tenho que agradecer os direiros para ficar com o triplo. Por favor, mas o display de paz, eles fazem o primeiro deprimimento. Quero conhecer melhor esta parte da cidade, 1, 2, 3, e 5. É um, eu tenho que agradecer a sábado pela volta da noite. Obrigado por mis suas zonas, obrigado por mim. Para o tempo de segurança, está bem. A sábado por mim, eu tenho que agradecer a sábado por mim. Subway, Aflac, UPS Sprint, Eco Power Oil, Wiley X, Cessna, New Holland, this is just, this is cool, man.